Vamos cantar nosso hino Agora, vamos falar do cacique Hino da nossa casa Isso aí Sim, é o cacique de ramos Planta onde todos os ramos Cantam os passarinhos das manhãs É com vocês, vai! Ah, o samba é alta bandeira Salta a poesia, guardiãs Ah, o samba é alta bandeira Salta a poesia, guardiãs É o cacique de ramos Fala cacique de ramos Planta onde todos os ramos Cantam os passarinhos das manhãs Ah, o samba é alta bandeira E a festa, marineiras São da poesia, guardiãs Ah, o samba é alta bandeira É a festa, marineiras São da poesia, guardiãs Seus compositores, aqueles que deixam na gente aquela emoção Seus intimistas vão fundo, tocando bem fundo qualquer coração É uma festa brilhante É uma festa brilhante Um lindo brilhante, não posso te achar É perto de tudo, é aqui no supúrbio Um doce refúgio pra quem quer cantar É o cacique, vai! Sim, olha aqui sim É o cacique de ramos É o cacique de ramos É o cacique de ramos Cantam de todos os ramos Cantam os passarinhos das manhãs Agora é com vocês, hein? Ah, o samba é alta bandeira Tá lindo, tá lindo Alta bandeira É a festa, marineiras São da poesia, guardiãs Guardiãs Ah, o samba é alta bandeira Alta bandeira É a festa, marineiras São da poesia, guardiãs É o cacique pra uns A cachaça pra outros A religião Se estou longe o tempo não passa Saudade abraça o meu coração Quando ele vai para a joia Essa vida flutua no sondel É o cão, o sondinho É o cacique esculpindo Com a manja alegria O seu carnaval É o cacique Sim, ora aqui sim É o cacique de ramos Fala cacique de ramos Fala de todos os ramos Cantam os passarinhos das manhãs Solta a voz, madureira Ah, o samba é alta bandeira Alta bandeira É a festa, marineiras São da poesia, guardiãs Guardiãs Ah, o samba é alta bandeira Alta bandeira É a festa, marineiras São da poesia, guardiãs Faz barulho aí! É o cacique de ramos!